Eis que eu apresento o Ambernick RG505 Playstation 2 Gamecube PPSP A2X de resolução no God of War Schengs Olympus Tekken 6 A3X de resolução do PSP Muitos games vão rodar nessa resolução no seu RG505 Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Tite Clash E depois dessa introdução aqui do Ambernick RG505 Vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz uma live ontem, tá? Pra quem não me conhece Tem uma live gravada, tá? De apresentação, unboxing desse aparelho Então a gente já vai entrar em mais detalhes, tá? Então eu fiz o unboxing ao vivo Então ele veio aqui, tá? O aparelho ele não veio dessa maneira, tá? Veio totalmente embalado, tá? Essas empresas, a Ambernick Eles estão se superando cada vez mais Nesse quesito de embalagem do material Então só pra mostrar pra vocês rapidinho Ele vem com cabo USB tipo C, tá? Dessas primeiras impressões aqui desse console E ele vem aqui também com seu manual Se caso você tiver alguma dúvida E também uma película Se caso você quiser aplicar também, tá? Vem uma película de vidro aqui no console Então bem bacana Além disso, você também consegue comprar A gente já vai lá mostrar no site A opção pra você colocar uma case nele, ó Bem bacana a case nele Que você compra oficialmente Lá no site No Ambernick, né? Cabe certinho aqui a case, ó Lá na Aliexpress Eu já vou entrar em mais detalhes com vocês, beleza? Só aqui na Aliexpress Aqui no site oficial Da Ambernick na Aliexpress Então o aparelho tá saindo Em torno aqui de R$ 1.044, tá? Isso com o cartão de R$ 128 Igual o meu aqui, tá? E ele já vem com os games, tá? Então você precisa fazer nada Eu acho que super válido Porque a versão sem os games Ele sai por R$ 957 Você pagaria aí É uns nem R$ 100 a mais Pra você ter o aparelho, tá? E já com bastante games aí E vocês viram no início, né? A introdução E eu mostrando jogos de Playstation 2 GameCube Jogos também do PSP E resolução aí Acima da resolução original Além de um videogame vir com a tela OLED, tá? A tela OLED do PS Vita E também o Android 12 já Tá bom? Então aqui Bem bacana Além de 4GB aí de DDR4 Utilizando o link aqui do canal A Ambernick vai entender Que essa parceria é de sucesso Além que vocês vão estar ajudando o canal A receber uma pequena comissão Sem nenhum custo adicional para você Mostrando de perto aqui pra vocês o aparelho Ele vem com cartão de 128GB Que a Ambernick me enviou E também vem com uma memória interna de 128GB Além aqui de os dois botões de ombro Uma saída de fone de ouvido Aqui na onde você carrega Do lado vem também botão de volumes Uma maior pegada aqui atrás Essas borrachinhas que sempre vem A Ambernick Atrás aqui embaixo vem saída de fone de ouvido Saída de som quer dizer E vem aqui com o TF Que você coloca o seu cartão de 128GB Você pode colocar um cartão de até 512GB nesse aparelho Aqui na onde você liga o aparelho E também ele é um Sleep Mode Então se você apertar a tela em gole Tá ligado aqui A tela fica acesa Tá vendo? E apaga também E aqui os dois analógicos clicáveis Que eles são anti-drift Então esse analógico aqui são novos E tem uma maior precisão Além também aqui do lado Onde vem o botão Para a launcher aí Da front-end da Ambernick Tá bom? Então demonstrando para vocês aqui O console Ele vem com o chip T618 Que é o mesmo chip do X18S Então tudo que você fazer nesse aparelho aqui Você também consegue fazer no X18S Vai ser mais questão aí De maneira de você jogar O X18S é um console concha E também alguns games para você jogar Como jogos de plataforma Eu acredito aqui na minha visão Que o D-Pad do RG505 seja melhor Além que ele tenha uma pegada também mais interessante Tá bom? Mas os dois são excelentes consoles Então aqui eu coloquei uma launcher Uma launcher Pro aí Que esse aparelho vem com já É uma das novidades Para quem tem outros aparelhos da Ambernick Como o RG353V Que tem Android Esse aqui é o primeiro console Que ele envia com a Play Store Então tem aqui a Play Store Onde você pode acessar Colocar sua conta Então eu aconselho vocês a utilizarem o Active Launcher Que para você utilizar esse Active Launcher Que é muito simples Que aí você vai melhorar e deixar a launcher E eu não fiz nada Igual eu falei Você pode comprar essa versão com games E vai vir da maneira que eu mostrei na live ontem E aqui eu não fiz nenhuma alteração Então com a TV Launcher vai ficar assim Eu também vou recomendar um outro Na Play Store aqui Para vocês Para você gerenciar os seus arquivos Tá? Vocês podem usar o File Manager Aqui Que é esse carinha aqui Que você consegue também Gerenciar os seus arquivos Então é bem simples Igual eu falei para vocês Ele vem com 128 GB de armazenamento interno E vem com um cartão aqui de 128 GB Sendo que você pode estender ele para até 512 Então fica mais fácil também você mover arquivos Você passar arquivos aqui Por esse aplicativo chamado Gerenciador de arquivo do File Manager Beleza? Então é bem simples pessoal Ele vem completinho Pô, da hora demais Eu vou fazer mais vídeos sobre ele Mas igual eu mostrei aqui Ele vai rodar muito bem Ele vem com Playstation 2 Vai rodar top Igual eu mostrei no início Gamecube Na live eu mostrei muita coisa também E outras coisas que vão rodar legal É a parte do Drashk Que é o emulador de DS Também o Dream Quest Nintendo 64 Então todos esses consoles aqui Eles vão rodar 100% para você Dream Quest aqui do Redream Também você vai conseguir rodar 100% aí Sem nenhum tipo de problema Também vai conseguir O PSP É o que pressiona Porque a tela do PS Vita É uma tela OLED Então eu estava jogando aqui também O jogo do GTA by City Stories Jogando A3X Estava coisa linda demais Então Esse aparelho É muito incrível Eu vou Eu vou aqui Aqui em cima Ele vem com um comandinho aqui Para você Para você simplesmente Você acelerar o game Olha como que fica lindo Ele já está a 3X de resolução Olha Aqui Olha como que está lindo Isso aqui Está muito lindão Esse carinha aqui Do GTA by City Stories O jogo está muito top Uma outra coisa bacana Também que tem aqui no console É o fato de ele ter Essa front-end aqui Da Amber Nick Então você apertando Esse botão aqui do lado Ele vem para essa Launcher aqui Front-end deles Onde vai ter vários Consoles aqui Para você entrar E jogar É como você tem um cartão Aqui de 128 Ele já vem configurado Mas se você quiser Colocar um outro cartão É simplesmente Para você fazer o scan do jogo É só você segurar o botão X Aqui e pressionar Por uns 3 segundos Ele vai aparecer Essa telinha Você aperta Confirma aqui Com o seu botão A Ele vai fazer aqui Um scan Dos games Que você tem No seu cartão Aqui Ou vai fazer o scan Também Da sua memória interna Isso aqui é bem Interessante Se caso você quiser Aí ver Alguns games Para você jogar aqui Porém Eu aconselho Uma maior experiência Para os games Por exemplo De 8 bits Como jogos Aqui como Ease 8 bits E 16 bits Neo Geo Game Boy Porque os outros Como por exemplo Playstation 1 N64 E outras coisas Aqui Nintendos Dream Quest Eu aconselho Mais os emuladores Mesmo Standalone Como o Redream Para o Dream Quest Duck Station Para o Playstation 1 Então eu recomendo Mais E você consegue Acessar aqui Simplesmente Vou entrar no Super Nintendo O Super Nintendo Vai aparecer todos os games Aqui nessa launcher E você vai conseguir Jogar isso tudo Eu não coloquei Veio tudo dessa maneira Eu só configurei O RetroArc Mas Aí é fácil Se caso você não Conseguir Eu posso fazer vídeo Também É bem simples Mesmo Parece que Você vai jogar Tranquilamente A sua launcher Bem fácil Mega Man X2 E top Para a gente Encerrar Pessoal Essas primeiras impressões O que me impressionou Também Nesse console É a bateria dele Ontem Ontem Eu estava fazendo Ele vem com uma bateria De 5.000 amperes Mas Ontem eu estava fazendo A live E Estava com 76% De bateria E Depois de 4 horas De live O console Ficou com 60% De bateria Então 16% Só E eu Fiquei em 4 horas Fiquei testando games De Playstation 2 De Gamecube De Dream Quest De PSP Com resolução Aumentada E a bateria dele Drenou bem pouco Então A bateria dele É excelente Para você jogar Esse estilo de jogo Você não vai Vai ter menos tempo Nele na tomada Isso bem bacana E para você sair Você pode apertar O botão aqui de novo Ele volta aqui Para a tela Dessa maneira Você pode fazer E Para você sair Da front-end É só você apertar Mais uma vez O botão Você apertou Ele já vem para cá Ele já vem dessa maneira Aqui para essa launcher Aí você pode Acessar a sua Ative launcher Aqui Se você quiser Também dá para você Deixar como ela Como padrão Ao iniciar Beleza Bem bacana pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Dessas primeiras impressões Eu pretendo trazer Bastante coisa Inclusive Mugen Para esse console Porque ele consegue rodar Switch Também Alguns jogos de Switch Vai rodar Também vou trazer Uma nova front-end Porque Por mais que a gente tenha Essa front-end aqui Para você usar Da TV Launcher A front-end Aqui também Da Umbernic Outras Tem outras Aí no mercado Que são muito excelentes Front-end Então Eu acho bem bacana Então pessoal Para dizer para vocês Se vale a pena ou não Eu falo assim Por Mil E Cem reais Que é a versão Já com jogos Vale muito A pena Porque você vai conseguir Rodar muita coisa Claro que no celular Você não vai Você vai também conseguir Se você tiver um celular Bom Você vai conseguir Rodar bastante coisa Mas Esses consoles São excelentes E exclusivos Para games Então vale muito a pena Além disso Não só ele Como o próprio X18S Também vale muito a pena Mas Eu gosto do X18S Mas Esse aparelho aqui Ele é melhor Na questão Para mim Entendeu Na minha opção De gostos Mas Os dois aparelhos São excelentes E quem comprou Aqui pelo canal Não Ache que eu estou achando Ruim O X18S O X18S É excelente E se você comprou Aqui através do link Você fez uma excelente compra É só questão Mesmo de gosto Esse console Tem uma tela OLED Tem uma pegada melhor E tem Analógicos melhores Esse aqui Essas questões Analógicos Foi incrível Porque eles colocaram Analógicos De magnético Então Anti-drift Esses analógicos Aqui Fora que A pegada dele É excelente Horizontal Então Ele é bem bacana Não é tão grande Ele é médio É um tamanho Mais ou menos Ele é bem inspirado Ele foi inspirado Muito na tela Aqui do PS Vita Que é a mesma tela E ele tem Um aspecto Aqui do Nintendo Switch Então é um console Que tem a sua Inspiração Então Curti pra caramba Lembrando Se você gosta Desse meu tipo De conteúdo Deixa aquele like Se você for Comprar esse aparelho Ou o X18S Ou qualquer outra coisa Que você for comprar Na Aliexpress Lembre de sempre De utilizar o link Aqui do canal Que ajuda demais O canal A continuar trazendo Conteúdo pra vocês Obrigado pessoal Por tudo Vai passar o nome Dos membros Agora do canal E até O próximo vídeo E aí Até o próximo zain Adónder T� E aí E aí